No setor de vigilância epidemiológica de Caxias, freezer para estoque abastecido com as vacinas contra a pólio e o sarampo. Nos postos de saúde também. No início da campanha nacional de vacinação, a expectativa em Caxias é de que os pais possam contribuir levando seus filhos com idade entre 1 a até 5 anos de idade para se imunizarem. É que na última campanha nacional, essa procura foi considerada baixa. Ah, adultos com até 49 anos de idade também podem tomar a vacina contra o sarampo. Mas precisam atender a alguns pré-requisitos. É importante que os pais se conscientizem de levar seus filhos a vacinar. A campanha começa hoje, dia 6 de agosto, e vai até o dia 31. Então tem esse período para todos os pais levar seus filhos que estejam em dia ou não na sua situação vacinal. Vale lembrar que a campanha é para crianças de 1 a 4 anos de idade, como eu falei, que estejam com a sua vacina em dia ou não. Os adultos, é importante lembrar que eles podem tomar a vacina. Só é levar a sua carteira de vacina na unidade de saúde e lá o técnico irá analisar se vai ser preciso uma dose ou duas doses, dependendo do calendário vacinal que ele vai apresentar na carteira. São 33 unidades de saúde na zona urbana de Caxias e 11 na zona rural, além da maternidade Carmosina Coutinho. A dona Francisca, mãe da Kathleen, de 2 anos, não perdeu tempo e levou sua filha para vacinar contra as doenças. Eu já vi vacinar porque tem que cuidar da saúde, né, mamãe? A meta no município é vacinar uma população de 11.609 crianças. Não se tem nenhum caso registrado de poliomielite e sarampo no estado depois que as doenças foram consideradas erradicadas. Mas todo cuidado é pouco com os últimos surtos ocorridos no Brasil. É importante que os pais levem seus filhos para as unidades durante o período da campanha e que a gente possa manter o estado ainda imune a essa doença.